Meu nome é Janete. Meu nome é Daniel. Nós estamos casados há 54 anos. Se conhecemos, em prazo de um ano e dez dias, nós nos casamos. Nós, desde o começo, nós planejamos ter três filhos. Nós tivemos três filhos. Com 23 anos, eu já tinha os três, que era a mais velha Joyce, depois nós tivemos a Joseli e o André. Eu sempre pedi a Deus que tivesse filhos sadios para não ter problema. Graças a Deus, tivemos eles e tudo correu de acordo com a vontade de Deus. Sempre a gente procurou fazer a vontade de Deus e levá-los, conduzi-los ao caminho de Deus. Sempre nós tentamos fazer com que eles estudassem em escola adventista, participassem da igreja e fizessem todos da melhor maneira. Como a gente seguia e queríamos que eles também seguissem os passos de Jesus, que é o nosso mestre. É, Deus abençoa a nossa família por muito tempo. O André era bem, assim, amigável. Ele tinha muitos amigos. Sempre... Nunca ele ficava para trás. Ele sempre estava no auge. E, graças a Deus, tivemos muitas, muitas alegrias com ele. É o que a gente queria ensinar e queríamos que eles seguissem o caminho de Deus. E nós tivemos a satisfação de todos os três estarem no caminho, encontrarem pessoas para casarem que também estavam no mesmo caminho. Mas aí teve um dia que a gente recebeu uma notícia que nenhum pai gostaria de receber. É, o que nós soubemos... Ele estava de férias, foi para a Flórida. Estava numa ilha lá no hotel. E, de madrugada, umas três horas da manhã, ele começou a passar mal. Senti dor, dor, dor. E acharam... não sabiam descobrir o que que era. Acharam que era gases e coisa. Então, aí levaram para o pronto-socorro. E foi atendido ali. E ele estava com hemorragia interna. Lá eles descobriram que era um câncer na grândula adrenal. Retiraram... Foi feita uma operação depois de um mês, mais ou menos. Retiraram a grândula adrenal. E continuaram fazendo os exames para ver se não tinha ficado nada. E aí, depois de um tempo, descobriram que estava alojado também no fígado. Que esse mesmo câncer tinha sido alojado no fígado. E aí começou a luta. Começou a luta, começou as orações intensas. Começou a pedir para todo mundo, pessoas, familiares. Nós orávamos... Fazemos... Pedimos para Deus que viesse a intervir. Que tivesse um milagre. Que fosse feito um milagre na vida dele. Porque ele estava muito novo. A gente nunca espera que uma pessoa pode ir embora tão nova. E aí ele continuou fazendo os tratamentos e a gente na esperança de um milagre. Sempre na esperança de um milagre. A vida do André, nessa época, nesse tempo, já estava bem precária. Ele lutava. Ele vinha. Ele fazia os exames lá em Norte Carolina. E voltava para cá. Ia ver o serviço, como é que estava. Ele tem três filhos também para manter e tal. Tomar conta deles. E ele fez o possível. Mas nós recorremos às pessoas para orarem por ele. Continuar orando. E todo mundo sempre que falava. Estou orando, estou orando. Louvado seja Deus por isso. Mas nem sempre é o que a gente quer. Nem sempre é o que a gente gostaria que fosse. que é Deus tem os seus planos para cada um de nós. E ele tinha o plano do André também. E assim foi que no dia 25 de fevereiro de 2023, ele veio a descansar no Senhor. É uma tristeza, assim. Eu tenho um quadro na parede, uma foto do André. Cada vez que eu olho para lá, eu sinto aquela emoção. Mas não confiamos em Deus. A gente não acredita muitas vezes que ele se foi. É um buraco que está no coração da gente. Está faltando alguma coisa dentro. E é o André. Então, é como Jesus disse em São João 11 e 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós temos essa esperança. Mas Deus um dia vai repor ele de volta. E nós vamos estar todos juntos lá no céu. É a nossa esperança. Amém.